Abertura A gente quer incentivar as meninas que elas são nossas guerreiras Que é muito importante a participação delas Que é muito importante elas darem visibilidade ao esporte Para que outras meninas realizem esse sonho também de estar neste lugar Seguir em frente e continuar Já não é agora, mas a gente tem que seguir a vida E espero que na próxima, como de 2019, se eu não me engano Continuar e persistir até a gente ganhar